Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a mãe. E eu sou a filha. Tal mãe? Tal filha. Hoje estamos aqui pra falar pra vocês sobre um recebido que a gente acabou de receber. Vocês querem ver? Querem? Querem ver? Já tá aqui na nossa cabeça. Vai, coloca o somzinho aí, vai. Então pessoal, a gente recebeu três lacinhos. Vintage. Olha como que vem bem embaladinho. E vem também com a etiqueta da marca da pessoa que está fazendo. E faz de vários tamanhos. Olha esse daqui meu, que luxo. Mostra o seu, Isaura. Olha o meu aqui, gente. O meu é laranja. E esse aqui, ó. O meu representa mais a África, ó. A África, eu não sei falar direito como que tá. É etníaco? Eu não sei, mas tá bem bonito. Lindo. Olha esse daqui, gente, que show. Preto com pink. Olha esse daqui meu na cor bordô, se não é perfeito. Perfeito. Eu amei, gente. É de quem mesmo? Sandra Artesã. A Sandra Caetano. É. Gente, entre em contato. Peça seu laço, suas tiaras também. Que ela já mandou duas tiaras pra gente, já de recebidos. Agora mandou esses laços e a gente amou. Amou os laços, gente. Muito obrigada, Sandra. Que você possa continuar vendendo mais e mais seus produtos. Verdade. A Luane vai deixar também o número do celular dela. Vai deixar o número do celular dela. Tem que ir certinho. Vai, Zara. Mostra seu laço. Olha aqui, gente, ó. Tô de laço. Sabe como chama esses laços? Vintage. É. Ó, gente, tá na última moda. Você pode usar ele como um coque e colocar... Verdade. Prender ele assim aqui, ó. Colocar atrás. Atrás. Você faz sua moda, gente. Você cria. Cria. Só comprar o laço da Sandra, só adquirir esses laços aqui. Ou tiara. Vintage. Gente, é um arraso. Muito obrigada, Sandra Caetano, por esse recebido. E o número do telefone dela? Vou deixar depois em cima pra vocês, pessoal. Muito obrigada. Vou deixar... Vou passar também o número do telefone dela aqui pra vocês. É. Só um momento. Gente do céu, ó. Tem várias cores. Tem a página dela também no Instagram. Tem a página dela no Facebook também. Ó, o número dela. Ó, o número do telefone dela. O que eu quero? 14-998-02-4048. 14. 14-998-02-4048. Sandra. Sandra Artesanato. É. Ou Sandra Caetano. Sandra Caetano. Sandra Artesanato. Essa maravilhosa aqui, pessoal, ó. Ó, essa maravilhosa da vez, ó. Que bonita. Linda. Gente, ela faz um monte de coisa. Ela faz tiara. Hoje aqui a gente só vai mostrar só os lacinhos. É. Que a tiara a gente já mostrou da outra vez. Então, gente, isso aqui foi recebido. Que a gente recebeu hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe. Muito obrigada. A vocês também. Se vocês adquirirem, fala que vem pela tal mãe, tal filha. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. a cabeça